Um assunto que tem sido motivo de muita reclamação por aqui. É a falta de água constante em comunidades do distrito de São José da Mata, em Campina Grande. A nossa equipe foi até lá para mostrar a realidade dos moradores que estão enfrentando o desabastecimento. Confira na reportagem. Aqui em São José da Mata, no sítio Tambor, quem abre a torneira não encontra nada. Aqui no sítio Tambor, a gente está com a falta de água há cerca de 60 dias. Em torno de 80% aqui do sítio Tambor não tem água na torneira. Chega em alguns pontos e outros não. Se na casa de Marcos Antônio já são dois meses sem água, nada de seu petrônio. 90 dias, está fazendo agora sem nenhum pingo de água, principalmente nessa rua aqui. Severina T da Conceição. E a conta a gente paga todo mês. Agora, sem água, para lavar louça, como é que faz, dona Rosa? A gente pega uma bacia, bota um pouquinho d'água e vai lavando a roupa. Vai lavando a louça, até a roupa, a gente está lavando assim, de pouquinho. Ela reclama da falta de dignidade de não ter água na torneira. Com recém-nascido em casa, sem água, para lavar roupa de bebê, para fazer higiene na casa, para cozinhar para tudo. A gente tem esse pouco d'água aqui, é com isso que a gente está vivendo. Não só a gente aqui, mas a vizinhança toda está passando pela mesma situação. E causa indignação, né? Causa indignação, porque é um descaso. Eu acho que é uma falta de humanidade com o ser humano. Água por aqui, só se for do céu. Um restinho de água que eu juntei da chuva, do inverno, né? Essa cisterna aí de 16 mil litros, né? A gente vai dosando, vai controlando e é com quem nós estamos vivendo. E aí já reclamaram na casepa? Muitas vezes, muitas vezes. Até agora, o nosso problema aqui, cada vez que a gente vai, parece que eles deixam pior. Nem vem aqui e fica pior. Cada semana vai ficando pior, né? Um dia por semana, se viesse, eu acho que ninguém reclamava. Porque chegando um dia na semana, a gente armazenava para o resto da semana. Eita, Cajepa! Os moradores por aqui só têm um pedido para fazer. Pessoal da Cajepa, a gente está fazendo um apelo aqui em nome de toda a comunidade aqui do Sintambor, Capim Grande, né? Que é uma localidade que também está com essa dificuldade de água, né? Vocês vêm aqui dar uma olhada, tentar resolver esse problema, né? A gente aqui fica muito satisfeito se pelo menos chegar um dia e outro não. Mas que chegue água na torneira. Que situação, né? Em nota, a Cajepa nos informou que existem alguns fatores que estão contribuindo para a dificuldade de abastecer toda essa área. Como o aumento da temperatura, os desvios nas adutoras, ligações irregulares e que a equipe está adotando providências e a gente segue acompanhando por aqui. E aí E aí